Hello guys, what's up, tudo bem? Eu sou o Cislin, professora de inglês e no vídeo de hoje nós vamos estudar sobre WH questions. O que é isso? São palavras em inglês que começam com WH e são usadas para fazer perguntas. Também são chamados de pronomes interrogativos, tá? Então vamos entender aqui a primeira, what, what, com som de O, what, what, ok? What quer dizer o que, qual ou quais, tá bom? E nós usamos o what para fazer perguntas sobre alguma coisa assim específica. Por exemplo, o que você está fazendo? What are you doing? 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 O que você está fazendo, tá? Também, qual o teu número de telefone? What's your phone number? Qual é o teu nome? What's your name, ok? Number two, number two, wait, 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 quer dizer o que, qual e quais. Também tem a mesma tradução de what. A diferença é que o wait você sempre vai usar quando tem a alternativa ali na resposta, tá bom? Você tem a opção de, 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 na resposta. E eu vou te dar uma dica de ouro, pra você não confundir quando usar o what e o wait, já que ambos tem a mesma tradução. Traduza o wait como qual dos ou qual das. Grava isso aí, porque assim você não vai se perder. Então, você vai usar nas alternativas. Por exemplo, por exemplo, qual dos vestidos você gostou mais? Qual dos vestidos? Tem opções ali, tem dois vestidos, tem três ou mais? Então, a frase fica, wait, dress, did you like most? Wait, dress, did you like most? Tô falando no passado, tá? Por isso que tem o auxiliar date. What, what dress did you like most? Ok? Tem ali opções. Outro exemplo rapidinho aqui, wait, leg, did you hurt? Wait, leg, did you hurt? Qual das pernas você machucou? Número três, who. Who, tá? Who. E aí, who quer dizer quem, você sempre vai usar pra fazer perguntas relacionadas à pessoa. Por exemplo, assim, quem é o teu melhor amigo? Who, aqui, gente, ó. Who is your best friend? Who is your best friend? Você pode juntar o who com is e vai ficar who's, ok? Who's your best friend? Ok, ó. Who's. Também outra pergunta aqui. Quem estava na festa? Quem estava na festa? Who was? Passado. Who was at the party? Who was at the party? Não vou fora. Esta aqui, where. Where quer dizer onde. Som aberto. Where, ok? Where. E você vai usar pra falar algo relacionado a lugar, tá bom? Se eu pergunto assim, onde estão minhas chaves? Onde? Lugar. Não sei onde eu coloquei. Where are my keys? Chaves está no plural. Então, veio o verbo are, tá? Where are my keys? Where are my keys? Where are my keys? Eu não sei onde estão minhas chaves. Outra. De onde você é? Where are you from? Where from? Where from? De onde você é? Where are you from? Number five. Number five. When. E when quer dizer quando. E você vai usar pra questão de tempo, de ocasiões, de momentos, tá bom? Por exemplo assim, quando é o teu aniversário? É um tempo. When is your birthday? Birthday. Tem o TH que vocês gostam demais, eu tô sabendo. A pronúncia do TH, quem estuda inglês gosta que eu tô sabendo. Então, repetindo um pouquinho mais rápido. Do when is your birthday? When is your birthday, tá bom? A outra frase. Quando você chegou? Quando? Não sabia. Quando você chegou? When. Passado. Auxiliado passado. When did you arrive? When did you arrive? Number six. Why? Gente, inglês é muito legal aqui. Porque em português nós temos quatro formas de falar porquê, não é? Porque junto, separado, com acento, sem acento é uma loucura. Já em inglês só tem dois porquês. Que é um pra pergunta e um pra resposta e tá tudo certo, não é legal? Então, why é porquê para pergunta. E pra resposta você fala because. Because. Tá? Because. Because. Pra responder. Então, aqui o why é porquê para pergunta. Vou fazer uma pergunta. Why are you studying inglês? Yeah. Why are you studying inglês? Why are you studying inglês? Porquê você está estudando inglês, gente? Me fala aí. Porquê? Why are you studying inglês? Ok? Porquê você não me ligou? Porquê? Why didn't you call me? Why didn't you call me? Falando mais rapidinho. Why didn't you call me? Why didn't you call me? Ok? E a última. How. How quer dizer como. Observa que how nem começa com W, tá? Mas ele faz parte desta família. How faz parte da família dos WH questions. Grava isso. How quer dizer como. E nós vamos usar para falar sobre jeito, maneira, forma, tá bom? Como foi o teu dia. How was your day? Estou falando no passado. Usei o was, tá? How was your day? How was your day? How was your day? Ok? E também uma que a gente usa direto. How are you? Como você está? How were you? Deu para entender, gente? Tudo bem? Se ficou alguma dúvida, aí você fala aqui no comentário que eu te respondo, tá bom? Então, por hoje é só. E eu te vejo no próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Bye! Bye!